Qualquer partícula que seja orgânica, que seja diferente da água ou mais, eles falam, não estão vendo que tem alguém por aqui. Hoje tivemos o curso com o professor Amorim, conhecendo os animais marinhos de nossas praias, e eles puderam vivenciar a partir de palestras, de muita interação, conhecer vários animais, como raia. Vamos ver se você conhece aqui, ó. Amorim! 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 Eles tiveram a oportunidade, além de vivenciar, poder ver, tocar em alguns animais taxidermizados, e foi excelente, porque, além disso, o professor levou-os aos tanques, também para poderem observar alguns animais e alguns ecossistemas existentes no aquário de Santos. Amorim! Amorim! Legenda Adriana Zanotto